Ah, você estuda aqui ou é lá? Eu estudo aqui em Penedo. Ah, lá era só pra faculdade. Lá era só pra faculdade. Entendeu? E você tá cursando hoje? Eu tô cursando hoje, eu tenho enfermagem ainda. E vai terminar? É mais desgraçado. Não, eu sei. Mas você quer terminar, quer fazer outras coisas? Eu quero terminar. Ou essa vida digital influenciada é o que você quer? É porque assim, eu quero uma vida, uma profissão, sabe? Estabilidade é merda, né? Tá certo. É porque assim, pra mim, ser digital não é pra mim uma profissão. É uma ajudinha, né? É um dinheiro a mais que a gente já pega pra comprar. Mas também a gente rica o bicho aí. Com certeza, porque quem sabe fazer... Mas esse não é o nosso problema. Estamos tentando, né? A gente tá tentando, gente. Ah, eu tô tentando há tanto tempo. Mas é que eu não tenho engajamento. Todo mundo sabe disso. Eu sou paciente. A bichinha cortada, Cláudia. Eu não tenho tempo não, minha gente. Ou eu trabalho... Hoje mesmo, fui puxar uma pedra. Eu corto o sangue desgraçado. Aí o cara dizia, filme isso. Eu vou filmar um foda. Tô com o dedo arrombado. Você quer que eu filme? Eu vou filmar nada. Mas o carlinho filma. Aí eu vou filmar meu dedo arrombado. Mas o carlinho filma. Filma o foda em nada. É porque assim, eu tenho até engajamento. Mas não tenho cabeça pra criar conteúdo. Pra mim criar conteúdo, eu tenho que pensar um dia antes. O que eu vou fazer? É assim mesmo, né? Eu sou bem perfeccionista. Eu gosto da minha escuta direitinho. Que signo é o seu, parceiro? Eu sou libriano. Ah, libriano. Mas eu sou perfeccionista, sabe? Eu gosto da minha escuta direitinho. E se uma coisa sair errada, eu prefiro não postar e nem fazer nada. Mas tá certo. Porque o conteúdo vai pra outras pessoas, pros seus seguidores que gostam, que querem ver, né? E você postar um conteúdo que não é viável, com um conteúdo meio triste, buracuchu, pra baixo, aí é perdido. O pessoal vai dizer, não, isso não é luz. Mas luz é assim.